emissoras do rádio. Os destaques desta edição. Amazonino abre trabalhos na Assembleia anunciando reforma administrativa e injeção de um e meio bilhão nos cofres públicos. Decisão da justiça reconhece violações contra povo vai emiria troari na construção da BR um sete quatro. Terras regularizadas. Estado entrega mais mil títulos definitivos neste sábado. OAB faz audiência pública sobre funcionamento das escolas da Polícia Militar. Casal de empresários condenado por evasão de divisas são presos em banal. Defesa do judiciário. A arma em Lúcia diz que é inadmissível desacatar a justiça. Justiça eleitoral. Aquele dojo diz que o Ministério Público atuará para que a ficha limpa prevaleça nas eleições. E impede candidatura de políticos condenados em segunda instância como ex-presidente Lula. Quase mil homens resgatados de mira no centro da África do Sul. Filho mais velho de Fidel Carton se suicida aos sessenta e oito anos. Mais um grave acidente na M zero setenta deixa um morto e outro gravemente ferido. Após ter motocicleta tomada por bandidos homem que transportava mulher e filho acaba morto. Ele foi interceptado na estrada Manaus Itacoatiara. O Jorge Teixeira improvável acerto de contas homem executado com seis tiros. É o Jornal da Manhã que começa agora. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Se é machete, se é machete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Depois de uma quinta-feira de muita chuva, o tempo continua em sábado em Manaus e o clima tempo está prevendo mais quinze milímetros para hoje e diz que essa probabilidade é de noventa por cento. O dia amanhece com vinte e quatro graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os trinta graus Celsius. A umidade do ar é de noventa por cento. Os ventos estão calmos com quatro quilômetros hora de velocidade. Sexta-feira, dois de fevereiro. E o vigésimo terceiro dia do ano e faltam trezentos e trinta e dois para terminar dois mil e dezoito. É dia da apresentação do senhor, dia de nossa senhora das candeias, dia de nossa senhora da candelária, dia de nossa senhora da luz, dia de nossa senhora da purificação, dia de nossa senhora da Oliveira, dia de nossa senhora dos navegantes, o dia de Iemanjá e o dia da marmota. Cinco centímetros foi quanto subiu o Rio Negro? Seu nível era São Mar e Sabontem vinte e dois metros e sessenta e um centímetros. No mesmo dia do ano passado o nível do negro era de vinte e quatro metros e quatro centímetros. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? Mil quinhentos e quarenta e dois uma expedição de cinquenta homens liderado liderada por Francisco de Rio de Janeiro e descobre o Rio Amazonas. Mil oitocentos e quarenta e oito é firmado o tratado de Guadalupe e da algo que põe fim a guerra entre Estados Unidos e México. O México cedia aos Estados Unidos a Califórnia, o Arizona, o Texas e o novo México. mil novecentos e treze inaugurada em Nova Iorque a maior estação ferroviária do mundo. Mil novecentos e sessenta e quatro a sonda norte-americana Ranger quatro chega a lua. Mil novecentos e noventa na abertura de sessão legislativa do parlamento sul-africano, Frederic de Klerk declara que o apartheid havia fracassado e que as proibições aos partidos políticos incluindo a ANC seriam retiradas. Mil novecentos e noventa e quatro um comboio descaíla no Zaire deixa pelo menos duzentos mortos. Cinco horas e cinquenta e dois minutos sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes. O trânsito em vários pontos de Manaus terá mudanças para a realização de blocos de carnaval nesse final de semana. As bandas da Bica e da Difusora no centro de Manaus serão realizadas neste sábado e a banda do Boulevard no bairro da Praça Catorze acontecerá no domingo. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans informou que irá atuar nas interdições e no monitoramento do tráfego nas áreas da cidade e serão ocupadas por bandas de carnaval. E acontece hoje a partir das quinze horas na Praça Eleodoro Balbi a movimentação da Banda Maria vai com as outras com apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e Sejusque. A concentração será na Praça da Polícia e o desfile será realizado pelos avenidas sete de setembro Eduardo Ribeiro fechando pela Floriano Peixoto e novamente na Praça da Polícia. Amanhã sábado em grande estilo a banda da difusora como dissemos ainda há pouco volta a movimentar a Eduardo Ribeiro mantendo sua tradição de organização e grandiosidade com a presença de todos os seus apresentadores e diversas atrações a partir das quatro da tarde. O sindicato dos dos jornalistas está anunciando para o próximo domingo dia quatro de fevereiro a partir das sete horas no Olímpico Clube a realização de sua tradicional banda imprensa que eu gosto. A banda H vinte também tem movimentação marcada para o próximo dia onze de fevereiro a partir das doze horas com o Carnaval de Salão com as antigas machinhas e a banda do doutor Mariolino entre outras atrações até às vinte horas no Le Bon Marché no conjunto Débora no Dom Pedro. Seis horas e cinco, cinco horas e cinquenta e três minutos, cinco e cinquenta e três. Alberto Peregrini chove em áreas isoladas da cidade, bom dia. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã, chove Paulo, em algumas áreas já parou, outras ainda chove, zona norte, zona leste até ainda pouco chovendo e chovendo forte. Está molhada, condutor acendendo o farol baixo, Paulo, para que tenha melhor visibilidade. Muita eh muita água já caiu na área, temos aí eh poças dava na pista, Paulo, oferecendo perigo a quem está dirigindo. A difusora mais uma vez, pede aí, né? Não, não, Paulo, todo o cuidado é pouco pra quem tá conduzindo o seu veículo nesse momento. Pois é, pista molhada é um condomínio aberto a acidentes. Peregrini, um homem, transportava a mulher e o filho em uma motocicleta pela M e zero dez, também conhecida como Manaus Itacoatiara. E o que aconteceu? O assalto, o atrocínio na realidade de Paulo cruel. O homem foi assassinado quando os bandidos que estavam na pista, né? Dois homens anunciaram o assalto. Ele vinha com a mulher, ah, o filho e na na moto quando foi anunciado o assalto. O bandido fez com que ele se ajoelhasse e pois como estava ajoelhado, ele covardemente atirou no peito e na cabeça da vítima, na frente do filho e da esposa. O rapaz morreu na hora e o bandido fugiu na moto em rumo ignorado. É, mas ele também vai ganhar o mesmo caminho que esse homem vai ganhar que é o cemitério, não tem a menor dúvida disso. Tomara. Elegrini, um grave acidente na M setenta, como acontece o acidente da Manoel Urbano? Pois é, Paulo, e foi na na parte boa da pista, né? A altura do quilômetro nove, ele próximo ao condomínio, o carro em que a vítima viajava acabou derrapando, ele vinha no banco de trás, ele vinha como passageiro nesse carro, um Fiat Palio Vermelho, quando esse carro acabou capotando e desceu numa ribanceira, Paulo. Ou a vítima desse acidente, uma pessoa muito conhecida lá no município de Manacapuru, o cabeleireiro Biola, cinquenta e oito anos de idade, acabou morrendo e morreu na hora quando aconteceu esse acidente. No Jorge Teixeira, mais uma execução, o que aconteceu pelaquelas bandas, Peregrini? Paulo, como você bem colocou, uma execução cruel, sem dó e sem pedagem. Foram sete, sete tiros, Paulo, que tiraram a vida de um homem que ainda até o presente momento não foi identificado. Ele acabou morrendo na hora após receber os balaços. O bandido fugiu e até o presente momento também não foi localizado. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade, muitos acontecimentos e a polícia com muito trabalho, não é, Peregrini? Muito trabalho, Paulo, muito trabalho, tanto na capital quanto no interior, muito trabalho pra polícia que vem fazendo aí a sua parte, mas infelizmente os crimes continuam a acontecer. Paulo interagindo com nossos ouvintes, hoje é aniversário de uma pessoa muito querida no município de Iranduba, a empresária Ana Gomes, ela que é empresária de setor, né, de Olarias lá no município de Iranduba, fazendo mais aniversário hoje, a Carol, que é filha dela, o Antony, o filho dela e o Negão, o esposo dela, estão aí parabenizando a Ana Gomes fazendo hoje mais um ano de vida, ela não perde nenhuma edição do Jornal da Manhã. Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e sete minutos. Com a chegada do Carnaval, época em que aumenta a procura por produtos carnavalescos, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realiza desde o dia vinte e nove a operação Carnaval Seguro, que é direcionada a dois produtos de grande procura, ambos regulamentados pelo Instituto Nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia em metro e que estão expostos no comércio, preservativos masculinos e fantasias de carnaval. A ação visa orientar a sociedade para os cuidados necessários na hora de adquirir esses produtos, evitando assim alergias por conta de fantasias confeccionadas ou no caso dos produtos textos inadequados, o risco de doenças sexualmente transmissíveis. O índice de matrículas para as escolas de tempo integral da rede pública estadual do Amazonas neste ano de dois mil e dezoito registrou um aumento de onze por cento. A informação foi divulgada pela gerência de pesquisa e estatística da Secretaria de Estado de Educação e qualidade do ensino Seduc nesta quinta-feira. O índice de crescimento de acordo com a gerente de pesquisa e estatística da Seduc Silvana Moraes deve ser um aumento no município e de escolas que passaram a oferecer essa modalidade de ensino e também o programa de fomento a implementação das escolas de tempo integral, o PROET, que passou a vigorar em algumas dessas unidades de ensino que atendem a estudantes matriculados no ensino médio desde o ano passado. Os dados são parciais uma vez que o sistema de matrículas ainda está em aberto. Abertas as matrículas para o Projovem Urbano e Rural. A reportagem é de J. Rai. A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino Seduc realiza durante este mês de fevereiro as matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem. Aqui em Iranduba, duas escolas públicas atenderão aos estudantes do programa. As aulas do Projovem Urbano vão ser ministradas no Sete, Maria Isabel Desterro e Silva, na rodovia Carlos Braga e as do Projovem Campo Saberes da Terra, na escola municipal Ariaú, na comunidade que leva o mesmo nome, localizada no quilômetro trinta e sete da rodovia Manuel Urbano. O coordenador da Seduc no município, professor Elaélcio Gomes, informa que as matrículas estão sendo feitas na sede da coordenadoria que funciona no Sete. O Projovem Urbano já estamos com as matrículas abertas neste mês de fevereiro e também o Projovem Campo, em parceria com a Secretaria de Educação de Iranduba. Quem pode participar, quem pode estudar no Projovem? O Projovem, ele está voltado justamente para atender tanto urbano como rural, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo na idade certa. As pessoas que têm necessidade de concluir o fundamental, tanto no campo, como também na sede do município. As aulas do Projovem serão iniciadas em março. Em todo o Brasil, cinquenta e quatro mil vagas estão sendo oferecidas para o curso. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Jota Raí. Agora seis horas em Manaus que tem tempo instável com chuvas e temperatura de vinte e quatro graus. Prestação de serviço. Postos do Cine Manaus oferece mais de cento e quarenta vagas de emprego nesta sexta-feira. Itamar Jardina tem os detalhes. Os postos do Cine Manaus que funcionam na ouvidoria municipal na Praça quatorze e dentro do Shopping Filipidal em frente ao Terminal Quatro da Cidade Nova, selecionam nesta sexta-feira, a partir das oito horas da manhã, candidatos a mais de cento e quarenta vagas de emprego. Os interessados devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos para se levar ao Cine Manaus são RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista para homens. Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação como certificados, diplomas ou outros documentos. As oportunidades são para operador de máquina injetora, auxiliar de lanterneiro, capitão fluvial, vendedor técnico, assistente e auxiliar comercial de vendas, fiscal de caixa, vendedor interno, repositor de mercadoria, operador de caixa, chefe administrativo, assessor comercial, atendente de cafeteria, supervisor de crédito, estágio de mecânico a diesel, telemarketing com ênfase em vendas, digitador, inspetor da qualidade em indústrias, assistente técnico de mecânica e empregado doméstico. Eu sou Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. Seis horas e seis minutos em Manaus, os gabaritos opciais e o resultado final das provas do concurso para quatrocentas vagas de formação de cadastro de reserva para cargos de professor da Secretaria Municipal de Educação serão divulgados nessa sexta-feira. Os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a seis serão convocados para avaliação de títulos. A relação de aprovados para a próxima fase será publicada na edição do Diário Oficial do município de hoje disponível neste site. WWW ponto dom ponto Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR. A Secretaria de Estado da Assistência Social realizará a instalação nesta sexta-feira do Grupo Gestor Estadual do Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil na SES às oito e meia da manhã. O evento contará com a presença de vinte e sete instituições entre públicas, privadas e organizações da sociedade civil que apoiam a erradicação do trabalho infantil no Amazonas. A criação do grupo é um marco histórico para as políticas sócio-assistenciais do Estado. A Universidade do Estado do Amazonas, o EA e o Tribunal de Contas do Estado TCAM assinaram ontem um tema de cooperação que vai permitir a ampliação das auditorias ambientais realizadas pelo TCAM e ainda o intercâmbio técnico-científico entre os dois órgãos. Com um prazo de vigência de vinte e quatro meses o acordo assinado entre a conselheira presidente do TCAM e Aralins dos Santos e o reitor da UEA Cleinaldo Costa prevê a sessão de quinze professores multidisciplinares para atuarem junto ao departamento de auditoria ambiental e ainda na troca de conhecimentos, serviços e produtos e projetos das duas instituições quando for solicitado por ambas as partes. Defensoria pública do Amazonas segue com ação de coleta para diferenciar as taxas de esgoto. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. E continua nesta sexta-feira a ação itinerante da defensoria pública do Amazonas para coletar assinaturas e estimular a adesão dos moradores ao projeto de lei de iniciativa popular que visa criar faixas diferenciadas para a cobrança da tarifa de esgoto. O movimento é liderado pelo defensor público Carlos Almeida Filho, titular da defensoria pública. Manaus é uma cidade que é cortada de garapé e apesar disso nem toda ela tem cobertura de esgoto. Segundo dados da Açã, apenas vinte e dois por cento da cidade de Manaus está coberta com rede de esgoto e é nesses vinte e dois por cento da cidade que incide teoricamente a cobrança da tarifa de esgoto. O atendimento da ação da defensoria será no centro social do residencial Viver Melhor 3. A iniciativa do projeto justifica-se por conta das inúmeras reclamações de consumidores levadas até a defensoria contra a cobrança da tarifa de esgoto na base de cem por cento sobre a fatura de água sem existência do serviço. O defensor aponta os problemas causados pela atual tarifa. Problema número um é que o não tratamento do esgoto nos demais áreas transforma nossos igarapés no que são, que são os esgotos a céu aberto e o problema número dois é das pessoas que estão sendo cobradas da tarifa. Para viabilizar a proposta e torná-la projeto de lei, a defensoria vai precisar de doze mil e quinhentas assinaturas para poder apresentá-lo projeto na Câmara Municipal de Manaus. O defensor explica como o projeto vai ajudar a população de baixa renda. Por exemplo, no Residencial Viver Melhor, etapa um e dois, que fica no CETEU Vinda, a cobrança da tarifa faz com que oitenta e um por cento das residências não consigam ter o pagamento por conta do arrocho dado a declaração da tarifa. A defensoria então identificou como maneira para resolver esse problema a fixação de faixas de cobrança de cem por cento no máximo para a indústria, de até oitenta por cento para o comércio, de até cinquenta por cento para o consumo residencial e para o consumo residencial baixa renda de até vinte por cento. A condição abusiva da cobrança dos cem por cento ocorre pela comprovação de que apenas vinte e dois por cento da cidade de Manaus é atendida com serviço de esgoto. Fato atestado inclusive pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Seis horas dez minutos em Manaus. Acontece nesta sexta-feira às quinze horas no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas OAB AM a segunda audiência pública que irá discutir irregularidades no funcionamento das escolas da Polícia Militar. A iniciativa é da Comissão de Direito da Educação da OAB e contará com a presença de representantes do Comando Geral da PM do Ministério Público do Estado, Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado, dentre outras entidades além de pais e responsáveis dos alunos. Segundo o presidente da Comissão de Direito da Educação da OAB AM, Rodrigo Melo, a intenção da audiência é apresentar as novas denúncias que tem chegado diariamente a entidade, além de cobrar da Seduque, a promessa realizada no primeiro evento onde o titular da Secretaria, Lourenço Braga, havia se comprometido em realizar um termo de cooperação técnica com a Polícia Militar para solucionar a questão. Recebemos diariamente cerca de dez a doze denúncias de pais e responsáveis e precisamos dar uma resposta a eles, apontou Melo. Os colégios da Polícia Militar adotam um modelo de gestão compartilhada com a Seduque, logo a legislação estabelece que a população tem acesso gratuito nesses estabelecimentos. Entretanto, na primeira audiência realizada no dia doze de dezembro, foram apresentadas diversas irregularidades, denunciadas inclusive aqui no Jornal da Manhã, no funcionamento dessas instituições de ensino, entre elas, cobrança de fardamento e de material didático, ausência de credenciamento junto a diversos conselhos de fiscalização e do alto de vistoria do corpo de bombeiros, bem como o acesso às vagas por meio de processo seletivo. A Secretaria de Política Fundiária vai beneficiar mil famílias de seis bairros da Zona Oeste e Centro-Oeste de Manaus com título definitivos de imóveis. A entrega será neste sábado às nove e meia da manhã na Escola Estadual Tomé de Medeiros Apouso na Rua Três Conjunto e Leia Redenção na Zona Centro-Oeste. Serão beneficiadas famílias que exigem nos bairros da Redenção oitocentas de cinquenta e três Dom Pedro trinta, Jardim Tropical três, Lírio do Vale trinta, Nova Esperança quarenta e três e São Jorge quarenta e uma família. Seguindo a orientação do governador Amazonino Mendes de intensificar a regularização de terrenos em Manaus e no interior do estado, a secretária de Estado de Política Fundiária Paula Andréa Kanzler Soares informa que esta já é a terceira entrega de títulos de imóveis urbanos da atual gestão. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdegui. Muito bem, Paulo Guerra, uma confusão generalizada na reunião para deliberar a data da eleição para a nova diretoria da Ciranda Guerreiro Esgura. Houve muita discussão e pancadaria na noite de ontem dentro do galpão da Ciranda. A confusão começou logo cedo depois que o presidente da do bairro da Liberdade, a Cip Sil Piscil, jogou nas redes sociais um vídeo convidando sócios e admiradores da Ciranda para a eleição da nova presidência. Na realidade, a reunião era somente para deliberar a data da eleição e a escolha da comissão eleitoral. Mas durante a reunião começou uma grande confusão. Segundo o presidente Rio do Teles, o ex-presidente Renato Conde Teles, que por sinal é seu irmão, o desacatou com palavras de baixo calão e desferiu-lhe um soco na cara depois de ser impedido de pegar os documentos da agremiação. Rio do Teles disse ainda que levou um chute nas costelas, despedido pelo filho do ex-presidente, que também é seu sobrinho. A torna do deixapé lá chegou a interferir, mas como era tudo entre família, foi difícil conter os ânimos dos dois irmãos. Mas depois de toda essa confusão, finalmente foi deliberada a data da eleição e a escolha da comissão eleitoral como estava previsto. Ficou decidido e aprovada pela maioria dos votos que a eleição será no dia vinte e cinco de fevereiro, no horário de oito às quinze horas, no galpão da ciranda. O pleito será presidido pelo juiz doutor Caio Catuna Júnior, assessorado por Sérgio Marcomap do cartório do segundo ofício e Charles Oliveira, funcionário do TIE. Alguns governantes se dizem satisfeitos com os acontecimentos da agremiação, já que a ciranda tem amargado algumas derrotas durante os festivais. Bem, Paulo, esse negócio de presidente de ciranda é bom demais ou é muito amor pela ciranda? Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. Zegdeg, isso é o que se pode chamar de família desunida. Seis horas e quinze minutos. A Justiça Federal no Amazonas reconheceu violações praticadas contra o povo indígena Vaimiri Atruari quando da abertura da rodovia BR um sete quatro e determinou que empreendimentos capazes de causar grande impacto na terra indígena não podem ser realizados sem que haja consentimento prévio dos Vaimiri Atruaris. A comunidade deve ser consultada conforme a convenção número cento e sessenta e nove da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de forma livre e informada com base em regras a serem definidas pelo próprio povo quinja como os indígenas Vaimiri Atruari se autodenominam. A decisão judicial foi proferida em caráter liminar na ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Federal em agosto de dois mil e dezessete que levou ao poder judiciário massacre sofrido pelo povo Vaimiri Atruari na abertura da rodovia um episódio emblemático entre os diversos casos de violações praticadas contra os povos indígenas durante a ditadura militar no Brasil. Para os quem já determinação referente a necessidade de consentimento do povo indígena para realização de empreendimentos que cause impacto na terra indígena é fundamental já que existem tentativa de utilização de seu território sem a adoção de consulta prévia ou mediante um procedimento meramente homologatório. Um exemplo apontado pelo Ministério Público Federal na ação é o projeto de construção de linha de transmissão cujo traçado cruza o território Vaimiri Atruari no trecho onde se situa a rodovia. A anunidade do edital do leilão que previu a linha é objeto de contestação judicial em razão da falta de consulta prévia, livre, informada e da não consideração de alternativas locais. Além da proibição dos empreendimentos na terra indígena sem consentimento do povo Vaimiri Atruari, a Justiça Federal determinou que a União e a Fundação Nacional do Índio assegurem a proteção dos locais sagrados que serão designados pelo próprio povo indígena em audiência designada para março deste ano. O Ministério Público Federal pediu também a abertura dos arquivos militares e a reunião e sistematização no arquivo nacional de toda a documentação pertinente a apuração das graves violações de direitos humanos cometidos contra o povo quindia visando ampla divulgação ao público. Existem denúncias até de ataques aéreos contra os silvículos. Os impactos da construção da BR um sete quatro na organização e no território do povo quindia e o genocídio praticado contra os índios durante a ditadura são apontados pelo Ministério Público Federal com base em documentos, relatórios e depoimentos colhidos durante a apuração do caso. Seis horas e dezessete minutos. O empresário Guilherme Couto da Cunha e a esposa dele Maria Iluná Oliveira da Cunha foram presos pela Polícia Federal depois que a ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal no Amazonas por evasão de divisas chegou a fase final. Guilherme Iluná foram coordenados oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado por enviar em mais de trezentos mil ao exterior de forma ilegal trezentos mil dólares e movimentar em mais de um vírgula sete bilhão de dólares em contas bancárias nos Estados Unidos não declaradas às autoridades brasileiras. A ação penal que condenou o casal foi proposta pelo Ministério Público Federal em decorrência da operação Farol da Colina deflagrada em dois mil e quatro pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu que descobriu o esquema de envio de valores ao exterior em quantia estimada em vinte e quatro bilhões de dólares. Polo desenroladas e investigações foram identificadas ramificações do grupo criminoso em diversos estados brasileiros de onde o dinheiro era enviado ao exterior sem autorização dos órgãos de fiscalização entre eles o Banco Central e a Receita Federal. No final de dois mil e doze mesmo ano em que a ação foi ajuizada a Justiça Federal no Amazonas condenou Guilherme e o Narcunha a quatro anos e seis meses de prisão em regime aberto. O Ministério Público Federal recorreu da decisão pedindo o aumento da pena e o estabelecimento do fechado como regime inicial para o cumprimento da pena. A defesa também apresentou recurso contestando a decisão judicial. Além de enviar os recursos para o exterior o casal mantinha contas bancárias e instituições financeiras nos Estados Unidos que movimentaram mais de um vírgula sete bilhão de reais entre operações de débito e crédito. Uma das contas foi aberta em mil novecentos e doventa e sete e foi mantido até pelo menos o ano de dois mil e dez atas indicada no último estrato fornecido pelas autoridades americanas. Outra conta foi utilizada no período de dois mil a dois mil e dois. O ex-governador José Melo e ex-primeira-dama Edilene Oliveira tiveram um pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da primeira região TRF um. Conhece os dois seguem presos. Ontem o ex-secretário de fazenda Afonso Lobo voltou a ser preso após a Justiça Federal no Amazonas suspender a prisão domiciliar e decretar novamente a prisão preventiva. Ele foi preso na segunda etapa da Maus Caminhos denominada custo político que investiga fraudes no sistema de saúde do estado. A decisão é da juíza federal Ana Paula Cirizal a titular a quarta vara no Amazonas. A magistrada disse que o Lobo oferece risco ao andamento do processo. Após trinta e um dias preso preventivamente o ex-secretário de saúde Pedro Pedro Elias teve sua prisão convertida para regime domiciliar por decisão do Tribunal Regional Federal de Brasília. O médico deve deixar o centro de detenção provisória masculino CD CDPM dois localizado no quilômetro oito da BR um sete sete quatro Manaus Boa Vista nesta sexta-feira. O governador Amazonino Mendes fez abertura ontem dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Na ocasião disse que deve enviar a proposta de reforma administrativa ainda em fevereiro para equilibrar as finanças do estado e que pretende injetar cerca de um e meio bilhão de reais nos cofres públicos este ano. Na mensagem anual Mendes comentou sobre as dificuldades a serem enfrentadas até o fim do mandato como governador. Relatório sobre o governo no ano de dois mil e dezessete foi entregue aos deputados no plenário. O presidente da Assembleia Legislativa Davi Almeida que já foi governador interino antes de Amazonino falou em seguida. Ele disse que as instituições estão acima das pessoas e que não joga contra o governo mas também não é um aliado. Após falar aos deputados Amazonino Mendes anunciou em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Estado e determinou o pagamento para este mês de fevereiro do auxílio fardamento dos servidores da Polícia Militar do Amazonas e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas que também serão beneficiados com o aumento de cem por cento do valor do ticket alimentação. O auxílio fardamento será pago em cota única aos policiais militares e bombeiros no valor equivalente de um soldo de soldado de dois mil duzentos e setenta e cinco reais e um centavo. Há sete anos as policiais militares e bombeiros do Amazonas não recebem esse benefício. O governador Amazonino Mendes também anunciou a convocação de quatrocentos e vinte e oito aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde de Suzão realizado em dois mil e quatorze. Polícia. Polícia. Alberto Pelegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial dizendo que o plantão no pronto-socorro vinte e oito de agosto teve dois atendimentos por violência. Uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física e um outro que foi riscado a faca no pronto-socorro Zolúcio no gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na costela. Um homem estava andando tranquilamente por uma das ruas do bairro Zumbi dos Palmares quando de repente levou uma paulada que lhe atingiu a costela. Ele não sabe nem de onde veio. Caiu gritando, rebolando pelo asfalto e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. aconteceu no bairro no bairro Cidade de Deus. Após ser perseguido por alguns homens ele foi alcançado e acabou levando uma perna mancada na cabeça. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esse homem apanhou. Ele deu entrada no pronto-socorro ontem, passou por exames, foi lá no João Lúcio fazer um exame de tomografia, depois foi liberado. De polícia, a princesinha do pó, Samara Raiane Barros Esteves de dezenove anos, a famosa princesinha do pó, foi presa ontem, Paulo Guerra, com poções de cocaína, quiosce, de maconha e daquela, essa maconha era boa, viu? Daquela escante. Boa pra ele lá, por por noiada, aquela que não queima o dedo, não deixa o dedo amarelado, aquela maconha sem talo, ela foi, ela tava vendendo todo esse material aí. O companheiro dela, o Ítalo de Oliveira Ferreira, de dois, de vinte e dois anos, também estava no local, mas conseguiu fugir, deixando Samara para trás, ele deixou sua amada para trás, na hora que chegou os homens, ele pegou o beco e a pobre da princesinha do pó foi presa, cabelo louro, bem pintado, bem hidratado, unha pintada na correbu, ela estava vendendo droga e foi presa, mas por um grande trabalho da polícia militar, já o seu companheiro deixou a princesinha pra trás e pegou o beco. E mais, e mais Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, após ser pareado com um tiro de raspão na cabeça, o foragido do sistema penitenciário de Manaus, de vinte e seis anos, o homem de vinte e seis anos, foi recaturado durante o movimento médico, o João Lúcio, de acordo com a polícia, o homem sofreu uma tentativa de homicídio na rua Praia da Ponta Negra, no loteamento Solimões, no bairro do Tarumão, o cara foi lá pra matá-lo, mas era um pistolet, um bem de limpeza mesmo, deu-lhe, mas só pegou de raspão, e aí ele foi parar no pronto-socorro, quando puxa a ficha, esse daqui é sujo. Chamaram a polícia, ele está agora no pronto-socorro aos cuidados dos médicos e sobre o olhar fixo de um policial militar, de raspão, segundo as informações, não é dessa vez que ele vai morrer, mas logo que chegou no pronto-socorro, ele já estava entregue, já estava nas mãos de São José da Boa Morte e por muito pouco ele não parte dessa para pior, as informações não contam que São José da Boa Morte já estava ávido por mais uma alma que chegaria, sabe-se Deus para onde? Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas, mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável, o acidente ocorrido no quilômetro nove da rodovia Manoel Urbano, acabou tirando a vida de um cabeleireiro muito conhecido na cidade de Manacapuru, trata-se do cabeleireiro Biola, cinquenta e um anos de idade, ele vinha num palio vermelho, ele vinha como, ele viajava como passageiro nesse carro, esse carro acabou rodando na pista e caiu na ribanceira. O Biola acabou morrendo na hora e quando chegou a notícia em Manacapuru, foi um alvoroço, muita gente, né, eh, consternada aí devido a morte dessa pessoa que era muito querida lá na cidade de Manacapuru. Lamentável. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um latrocínio, mais uma vez temos o desprazer de noticiar a morte de um pai de família que foi morto nas mãos de bandidos, foi na M zero dez próximo a Itacoatiara e tudo aconteceu assim. A vítima, um homem de cinquenta anos de idade, pilotava sua motocicleta, na garupa vinha seu filho e a esposa, ele vinha tranquilamente conduzindo a motocicleta na M zero dez, quando de repente um homem apareceu na estrada e anunciou o assalto, o derrubou da moto e anunciou o assalto. Não satisfeito, ele mandou o dono da moto se ajoelhar e atirou uma vez no peito, outra vez na cabeça e o a vítima não reagiu, não foi nada de acerto de contas, foi tão somente um latrocínio e a gente tem mais uma vez aí o desprazer de noticiar que um pai de família morreu na mão de bandidos dessa vez no município de Itacoatiara. Mas a morte também veio pra Manaus, não ficou só em Itacoatiara e a morte esteve no bairro da Cachoeirinha, um homem foi assassinado dentro da casa de sua vovó, com um, dois, três, sete, sete balaços pelo corpo, a polícia já acredita em um possível acesso de contas, o homem estava lá dentro de casa de sua vovó, quando a casa foi invadida por pistoleiros que entraram na casa, não roubaram, não levaram absolutamente nada, o pistoleiro foi tão somente para matar e assim o fez. O jovem continua no Instituto Médico Legal e até o presente momento não foi identificado oficialmente. O crime aconteceu na madrugada de hoje na rua Umaidá, no bairro de Cachoeirinha. Morte! Morte no condomínio Rorre, Texas! O famoso bairro Jorge Teixeira, o homem foi barbaramente, cruelmente assassinado com um, dois, três, seis balaços pelo corpo. O crime aconteceu na rua das Tulipas, no bairro Jorge Teixeira, por volta de três horas e quarenta minutos da madrugada de hoje. O carro do Instituto Médico Legal esteve no local e fez a remoção do corpo. É mais uma morte, é mais um crime na zona leste, é muita morte na zona leste da cidade. O negócio não está fácil, é morte de tudo quanto é jeito acontecendo na cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito. As primeiras informações também dão conta Paulo Guerra de que um desses exames de corpo de delito deu-se por uma briga, por uma disputa amorosa. Dois homens brigavam pelo amor do mesmo rapaz na área da zona norte de Manaus, um homem de cinquenta anos, um outro de trinta, brigaram pelo amor de um rapaz de dezenove anos. O pivô da confusão não foi identificado, mas já se sabe que se trata de um rapaz branco, do cabelo loiro, da barriga sarada, das coxas e canelas grossas, que foi o pivô dessa confusão. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Dupla cena concurso mil setecentos e cinquenta e um, primeiro sorteio dezenas zero dois. Zero seis. Quinze. Trinta e quatro. Quarenta e cinco. E cinquenta. Saiu para uma aposta de Goiânia como sempre. Dois milhões trezentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e um para este apostador que fez os seis números. Segundo o sorteio acumulou dezenas doze. Vinte e três. Trinta e três. Trinta e quatro. Quarenta e três. E quarenta e cinco. Aqui na concurso quatro mil quinhentos noventa e seis também acumulou. Dezenas sorteadas treze. Vinte e seis. Vinte e nove. Cinquenta e dois. E cinquenta e sete. A time mania no concurso mil cento e trinta e nove e teve o time do coração Palmas do Tocantins e também acumulou seis números, seis apostas, cada uma recebe vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais. As dezenas sorteadas foram zero dois. Dezenove. Quarenta e dois. Cinquenta e quatro. Cinquenta e seis. Meia nove. E setenta e dois. Seis horas e trinta e nove minutos. Esportes. Impedido de viajar para os Estados Unidos desde a Copa do Mundo de noventa e quatro, Diego Maradona teve um novo pedido de visto negado pelo governo americano. O motivo foi uma crítica do ídolo argentino ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparando a um fantoche. Segundo o advogado Matias Morla, que representa o ex-jogador, Maradona chamou Trump de xerolita. nome de um famoso boneco utilizado por um ventriloco na TV Argentina. Poucas horas depois do anúncio oficial do Flamengo Henrique Dourado já foi apresentado e vestiu a camisa rubro-negra. No início da noite de ontem o atacante concedeu entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu. O atacante que defendeu o Fluminense na última temporada assinou o contrato com clube até o fim de dois dois mil e vinte e um e vestirá a camisa dezenove durante a sua passagem. Ele evitou falar sobre os problemas que enfrentou no antigo clube. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil. Novo Hamburgo dois, Paissandu desclassificado um. O RT um, Paraná um. O RT também foi desclassificado. Copa do Nordeste. Vitória quatro, Ferroviário do Ceará um. CRB três, Confiança um. Libertadores, eh, Futebol Internacional Libertadores da América. Deportivo Tantilha dois, Santa Fé, três. Copa do Rei da Espanha. Barcelona um, Valência zero. Mais um assalto a ônibus na cidade, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, é verdade, recebo agora o comunicado do presidente do sindicato do transporte eh eh especial, o William Enote, ele diz o seguinte na mensagem, Paulo, comunico, assalto a rota da Zenacu, eh, no bairro Valparaíso, foi por volta de cinco horas e trinta minutos. Além dos passageiros terem os testes roubados, ainda apanharam muito. Essa é a nota do presidente do sindicato, William Enote, que está comunicando aí em imprensa, mais um assalto, Paulo Guerra, a ônibus, dessa vez, foi no bairro Valparaíso, onde os passageiros e o motorista eh apanharam muito trabalhadores do distrito industrial, mais uma vez, vítimas de assalto na cidade. Paulo Guerra. Seis horas e quarenta e cinco minutos. O número de trabalhadores ocupados contribuintes da Previdência Social caiu de cinquenta e nove vírgula vinte e um milhões em dois mil e dezesseis para cinquenta e oito vírgula cento e quatorze milhões na média anual de cada ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, houve perda de um um vírgula zero noventa e seis milhão de contribuintes. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD Contínua, divulgada na véspera que mostrou que a taxa de desemprego bateu recorde em dois mil e dezessete, ficando em doze vírgula sete por cento. É a maior da série histórica do IBGE que começou em dois mil e doze. As regras novas para o despacho de bagagem nos aeroportos completaram seis meses e com um efeito bem visível. O número de reclamações dos passageiros dobrou. A última moda no aeroporto é viajar mais leve com uma mala pequena para conseguir levar junto na cabine do avião. Os brasileiros passaram a pesar melhor o que vale a pena levar em uma viagem de avião depois da resolução da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC e permite que as empresas aéreas vendam passagens com franquias de bagagem indiferentes. Sem custo extra só uma bagagem de mão com até dez quilos. A promessa era que cobrando a parte pelas outras malas as passagens ficariam mais baratas, o que não aconteceu. Até vinte e um bilhões é quanto o governo deve cortar do orçamento de dois mil e dezoito para respeitar o teto de gastos e conseguir cumprir a meta fiscal que já prevê um rombo nas contas públicas de cento e cinquenta e nove bilhões. O anúncio do corte será feito hoje pelo ministro do planejamento Diogo Oliveira. Morreu nesta quinta-feira Fidel Castro Dias Belarte de sessenta e oito anos, filho mais velho do ex-presidente cubano Fidel Castro Ruz. Segundo a imprensa estatal cubana ele cometeu suicídio. Castro Dias Balarte, o único filho nascido do casamento de Fidel Castro com milita Dias Balarte e conhecido popularmente como Fidelito, estava em depressão profunda há vários meses, segundo o jornal Grama. Ele era doutor em ciência. Nascido em mil novecentos e quarenta e nove em Havana, o primogênito de Fidel Castro foi entre mil novecentos e oitenta e mil novecentos e noventa e dois encarregado da política nuclear de Cuba e além de ser o responsável pela construção inacabada da usina nuclear de Jaraguá em Cinfuegos que seria a primeira instalação desse tipo naquela ilha. Quase mil mineiros que estavam presos em uma mina de extração de ouro na África do Sul foram resgatados nesta sexta-feira, segundo a empresa Cibana e Cie White, responsável pela mina Beatrix. Os mineiros ficaram presos na mina após uma forte chuva atingir a província de Free State, na região central da África do Sul. A tempestade causou o corte da eletricidade da mina que lhe focou do retorno dos mineiros à superfície. Dezoito pessoas ficaram feridas, três em estado grave nesta sexta-feira depois que uma minivan subiu em uma calçada e atropelou pedestres em uma parte movimentada no centro de Xangai, na China. A polícia descartou o ataque terrorista e disse que o trabalhamento foi um acidente. O Supremo Tribunal Federal manteve em julgamento nesta quinta-feira a validade de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proíbe a fabricação de cigarros com aditivos que podem, entre outras qualidades, conferir sabor ou aromas ao produto. Apesar disso, os fabricantes ainda podem obter nas nas demais instâncias da justiça a liberação dos aditivos por meio de decisões individuais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Alberto Barroso, decidiu manter a suspensão do decreto de indulto natalino assinado pelo presidente Michel Temer no fim do ano passado. A suspensão da norma atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que questionou a legalidade do indulto. O decreto já estava suspenso por meio de uma decisão liminar proferida durante o período do recenso da corte pela presidente do STF, Carmen Lúcia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Donde, afirmou nesta quinta-feira que o Ministério Público Eleitoral atuará para fazer prevalecer a lei da ficha limpa nas eleições de dois mil e dezoito. A lei impede a candidatura de políticos condenados por tribunal colegiado. Em discurso no primeiro dia de julgamento do ano no Tribunal Superior Eleitoral, ela disse que o Ministério Público também vai buscar coibir a corrupção na disputa. A sessão do TSE também foi marcada pelo fim do mandato do ministro Gilmar Mendes na presidência da corte eleitoral após dois anos do cargo. A partir do dia seis deste mês de fevereiro o tribunal será comandado pelo ministro do STF Luiz Fux. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia abriu ontem os trabalhos do judiciário em dois mil e dezoito com um discurso em defesa da justiça. Ela disse ser inadmissível e inaceitável atacar a instituição. Carmen Lúcia não citou um caso específico de que ela tenha considerado como desacato a justiça, mas a fala dela foi uma resposta ao partido dos trabalhadores. Na semana passada após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, aliado do político contestaram a legitimidade da decisão. Em nota o PT partido de Lula classificou o julgamento como uma farsa judicial. Além disso, a integrante da legenda vem empregando desrespeito a decisões judiciais. No discurso, Carmen Lúcia ressaltou que uma pessoa pode até discordar de uma decisão judicial, mas devem fazer a reclamação dentro dos meios legais. Para ela, a justiça individual é vingança. Tem outras informações das ruas da cidade, Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o noticioso da manhã da exclusora, no destaca nesse momento, Paulo Guerra, que o batalhão da polícia militar, eh batalhão do canil, do batalhão da cavalaria também, a ROCAM, nas ruas da cidade, principalmente na zona oeste, trata-se de uma operação que visa combater o tráfico de drogas. A movimentação é muito intensa nesse momento, principalmente Paulo Guerra, na zona oeste da cidade. Seis horas e cinquenta e um minutos. Os principais jornais do país chegam às bancas com estes destaques de capa. O globo do Rio de Janeiro. Temer fica sem aposentadoria por não fazer prova de vida obrigatória. Folha de São Paulo. Presidente do BNDES é alvo de operação da Polícia Federal. O Estado de São Paulo. Eu já fiz a minha parte nas reformas e na previdência, afirma Temer. Banalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Município recebe oitenta e nove vírgula nove milhões do governo federal. Valor econômico. Polícia Federal recupera a tabela que sugere pagamentos a Temer, no caso dos portos. Estado de Minas. Barão de Cocais registra mais um óbito por febre amarela. Morte chegam a quarenta e quatro em Minas. Recife, Jornal do Comércio. Pai de Santo é preso suspeito de esquartejamento em rituais satânicos. Fortaleza Diário do Nordeste. Suspeito de fornecer armamento para braços sem herência de facção nacional é preso em Fortaleza. Porto Alegre, Zero Ara. Para se declarar presidente mais votado da humanidade, Lula soma número de cinco eleições. Brasil econômico. Previdência pede um vírgula um milhão de contribuintes em meio a discussões sobre reforma. Edições impressas locais que chegam a nossa redação, o centenário Jornal do Comércio. Janeiro amplia o otimismo das concessionárias. A crítica. Abertura do ano, o estado lança pacotão para servidores. Em tempo. Industriário morto a tiros é deixado na frente de hospital. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegderg, Itamar Jardina, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Peregrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Vinte e quatro horas. Difusora. Difusora FM.